Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, então roda a vinheta Bom gente, o vídeo de hoje, como vocês já viram aí, eu vou vlogar meu dia hoje, né Acabaram de chegar uns recebidos pagos, gente, aqui pra mim, que eu mesmo comprei, né Então, por isso que é recebido pago e não recebido, recebido Mas enfim, vou mostrar pra vocês e é isso Gente, quem me segue lá no Instagram sabe que eu vou viajar Eu não falei pra onde, gente, porque eu não quero falar, sabe Quero fazer uma surpresa pra vocês Mas ó, eu já comprei, é pra praia, tá gente, mas eu não vou falar que praia Eu vou viajar dia 29 e vou voltar só dia 5 Dia 5 não, nossa, quem era? Dia 3, ou seja, eu vou passar 5 dias no lugar que eu vou E o ano novo lá Aí eu comprei esse protec hidrata pra, né, ficar bronzeada na praia E esse aqui pra Sofia, ó Protetor solar Trazentes, natural, mineral Aí eu comprei esse daqui E o roupão dela, gente, porque a Sofia não tem roupão, só tem toalha E eu queria muito um roupão pra ela ir pra praia, né, bem bonita Aí aqui tá o roupão, ó, da coelhinha E é isso, gente, vou mostrar umas comprinhas que eu fiz ali também pra vocês Mas esses aqui foi o que eu comprei pela internet, chegou E agora ali eu vou mostrar os que eu comprei na loja, assim, é o mesmo Vou mostrar ali pra vocês Vou guardar aqui já de uma vez, né, gente, aquelas Colocar na bolsa já, já vou arrumar a bolsa Tô zoando, gente, falta mais de 15 dias pra mim viajar E eu já tô querendo arrumar a bolsa Mas deixa eu mostrar os outros pra vocês Gente, eu dei faxina na casa ontem A casa tá limpinha Mas ela tá desorganizada Eu tenho que organizar ela, né Vou organizar daqui a pouco Eu não sei se eu organizo a casa ou eu deixo pro Maxiano organizar Por quê? Porque eu, né, pra quem sabe eu tô trabalhando com marketing e tal também Então minha vida fica meio corrida Então normalmente eu só Eu só fico mexendo no celular, né, editando vídeo, respondendo as pessoas Fazendo comida e normalmente a casa quem arruma é o Maxiano Mas ontem eu dei uma faxina, né, gente Pra Pra ficar melhor Gente, tô pegando as coisas aqui E levando lá pra sala Pra mostrar pra vocês Gente, essas comprinhas aqui Pagando débito Ficou cara Vai fazer o que, né? Gente, o primeiro que eu comprei foi essa calça aqui Estilo... Estilo saia, né? Porque ela é meio larga Aí ela tem esse estilo aqui Que no final ela é meio aberta Ela é aberta aqui, ó Tá vendo? Ó, mas É uma calça Aí vai até no final assim Estilo vestidinho mesmo E esse top, né? Que é essa parte aqui desse top Passa aqui pra... Aqui pra... Aqui Pra frente E forma um laço Gente, pode... Às vezes tá meio esquisito assim Mostrando pra vocês Mas é lindo demais Demais, demais Tava 300 reais Alguma coisa Só que como era a última peça, né? A mulher fez por 140 Pra mim Aí eu comprei Porque eu experimentei Ficou muito bonito no meu corpo Bom, vou mostrar pra vocês agora O meu biquíni Que eu comprei Você vai estar dando as coisas Tudo no chão, gente Ai, Deus Vou mostrar meu biquíni Aqui pra vocês agora Gente, eu tô apaixonada Nesse biquíni Sério Ó isso daqui Ele tem boje Mas se eu quiser tirar o boje dele Eu posso Tomara que seja aquele que eu experimentei Porque Ficou um pouquinho grande ainda Quer dizer pequeno? Mas eu trouxe esse mesmo Porque De um lado do peito Ficou do tamanho certo Aí do outro Ficou um pouquinho grande Do lado que eu amamento Mas, gente Tem como tirar o boje dele Ó Ele é brilhante Assim E tem essa calcinha aqui Do biquíni, né Que ela é assim E atrás Ela tem essa rendinha aqui Tá vendo? Nossa, gente Mas é muito Muito, muito Muito lindo Tamanho G É o tamanho G mesmo R$154 Só que Não acho que não é esse preço não Porque ela falou que tava R$80 Alguma coisa assim Acho que deve ter sido a última peça também Mas não foi esse preço que eu paguei não Agora eu vou mostrar pra vocês A saída, gente Porque eu também comprei saída Porque eu quero ficar bem chique lá na praia No ano novo Enfim Ó Vou mostrar aqui pra vocês Tentar abrir aqui Aí, gente Coloquei ela aqui Amarrei Aí ela é assim Ela vai até no chão Desse jeito De mão na cor comprida E fica assim Na praia Dá pra colocar mais pra frente aqui Se quiser Tá vendo? Mas a saída fica assim Ó Amei ela, gente Achei ela muito Muito, muito Muito bonita Muito bonita mesmo Gente, eu vou gravar tudo pra vocês Mas imagina na praia Com essa saída, véi Ai, Deus Vou tirar tanta foto Tô tão ansiosa Agora, por último, né, gente Mas não menos importante Foi essa cinta De barriga Pra mim Né Porque a minha barriga é fitness Aí vem Coloca ela aqui E coloca na minha barriga E essa calcinha Cinta Que é aquela Calcinha Que aí É cinta também Pra barriga ficar mais fitness Quando você for usar calça cosalta E sua barriga é grande Como a minha Essa cinta aqui ajuda Porque essa cinta aqui Ela prende Ou seja Ela Empurra a barriga Então a barriga fica mais pequena com ela Aí essa daqui é a calcinha fio dental Cinta Aí tem a calcinha Estilo vovó Que é aquela maiorzinha Com a cinta também Mas eu preferi essa Que eu achei mais bonita Tá vendo E foi essas comprinhas Gente O que vocês acharam Amanhã vai chegar Mais algumas comprinhas Pra praia Pra mim Gente É Tô pensando Em dar comida A Sofia agora Porque a Sofia Tá muito suja Olha a roupa dela Olha ali Pra o povo ver A roupa dela Tá muito Suja Porque Eu tava comendo açaí E ela queria Aí eu fui dando Ela Fui sujando a roupa dela Aí eu vou dar um banho Nela agora Mas antes Eu vou dar comida Ela Né Porque Se eu dar banho Nela E depois Da comida Vai sujar tudo De novo Então eu vou dar comida Ela agora E eu vou dar um banho Depois que ela comem Entendeu Porque daí Eu já lavo Sujeira tudo Mas eu vou dar Essas compras Saber que não é Tô guardando Tô guardando os produtores Agora Ela tirou Ela tirou Ela tirou sapatos Todos dali E colocou Em cima Da cama Olha isso aqui Enfim Eu que lute Tirar a mãozinha aqui Que a mamãe vai Agora eu vou dar Um cofrinho Para colocar atrás Do celular Esse daqui Calma Deixa eu conseguir tirar Ó Para colocar no celular E o fone Como você ainda está Até colocando o fone Aí aqui Nessa cartinha Vem falando Que alegria Eu vou ser Sete amigos Já deixaram de pagar Tarifas Porque eu divulguei Mas Eu quero saber Vem até o nome Inter gente Olha isso Quero saber se é bluetooth Porque se não for Não vai dar no meu celular Tem essa partinha aqui Acho que dá Vou ver aqui Gente Já enchi a banheira Para dar banho Nessa neném Nossa Ela está se molhando Toda Essa aí Gosta de água Dar banho nela Que a gente já volta Estava aqui assistindo As aventuras de Letty Bug Já arrumei casa Graças a Deus O muro já está Bem adiantado Né Sofia? Gente Ela já tirou A buchinha do cabelo dela Meu Deus Gente Eu dei banho Na Sofia Já Ela acabou dormindo Assim quando eu terminei De dar banho nela Eu já estou desmamando Nela Então assim Durante o dia Eu não dou mamar ela Nem durante a noite Só de madrugada Que ela acordou chorando E eu tive que dar E ela dormiu Gente Ela deitou assim No sofá Começou a ver desenho Comigo e dormiu E eu não gravei Para vocês Agora O Maxine Está fazendo E está tomando banho Mas ele deixou No fogo A batata Que vai fazer Batata assada Com o arroz Eu acho Eu vou Trabalhar agora Gente Pegar meu computador Ali Bota aí Para carregar Enquanto eu trabalho Vou mostrar para vocês Eu trabalho Com o marketing digital E ali estão Minhas metas E eu vou pegar O computador Aqui agora Para me assistir Algumas aulas Para estudar Ai Nossa que bagulhada Daqui a pouco Eu corto Sofia Estudar aqui Né gente Só que eu tenho Que botei Para carregar Porque está descarregado Mas enfim Gente Deixa eu só tirar Isso daqui Porque eu já Bati essa meta Mas enfim Eu vou estudar Aqui né E mais tarde Eu apareço Aqui com vocês O Maxine Ele está querendo Ir lá na pracinha Aqui perto de casa Porque vai ter show Ao vivo lá hoje Por causa do Natal Essas coisas assim Ele está querendo ir lá Aí eu acho que a gente Vai lá Aí Se eu for Eu gravo aqui Para vocês Mas agora Eu vou estudar Até parece Que ela é estudiosa Né gente Mas Fazer o que Gente Também meu banho Como prometido Falei Se eu fosse sair Eu ia mostrar Aqui para vocês Gente Não repara no meu cabelo Não Porque eu vou de coca Assim mesmo Vou só ali na pracinha Mas eu coloquei Deixa eu focar aqui Mas eu coloquei Uma calça Ela é assim Com essa blusa O que vocês acharam? Gente Minha câmera Parece que ela está Ficando com a qualidade Ruim Nossa Está uma bosta Ou está com a qualidade Ruim mesmo Ou né Coisa da minha cabeça Mas bora 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 Como eles deixaram Tudo comigo Né Eu só ia apagar Nas luzes Aqui Apagar a luz Partiu Então na hora Que não esteja acabada Né Será que não Gente Até hoje Eu não sei Que eu uso Essa aqui de fora Está suja E agora Está no barro? Deixa eu ver Não Está suja Gente Chegamos A carinha da Sofia Ela fez aqui Amor Oi Olha Comprei um trenzinho desse Para a Sofia Vamos lá para dentro Lá para cima Né Manda Estava chovendo Mas ó Comprei esse balão Para a Sofia E um outro trenzinho E esse aqui que brilha Passou um jogo do galo Antes Ó E está agarrando aqui Deixa eu arrumar Ó Um peixinho E canta Gostou bebê? Pai Toma aqui Vem o jogo do galo Eu sou cruzeirense Gente Não estou supurada Não Mas Vamos ver se vai ganhar Estou torcendo Para ele perder Né pai? É Cruzeirense doente Como vocês viram Né Depois daquela hora Eu fui dormir Porque já estava bem tarde Né Aí hoje de manhã Eu não gravei para vocês Porque eu fui fazer Rena Tá vendo? Aí acabou que eu nem consegui gravar Mas eu fui fazer Rena E agora chegou uns recebidos Pagos aqui para mim Ó Está ali Vou abrir ele para vocês Ó Chegou os três? Os três? Três Ó gente Ó Cheio de recebidos Vou abrir eles aqui agora Gente Chegaram aqui para mim Gente Foi as coisinhas de praia Da Sofia Vem esse negócio aqui Que é o chapéuzinho dela Né Pra Chapéuzinho para proteger do sol Né gente Aí esse chapéuzinho Térmico Tamanho um ano Essa fralda de piscina É Ajuste perfeito Não inflama Ou seja Quando a Sofia entrar na água Com essa fralda A fralda ela não vai estufar Igual aquela estufa Por isso que ela não inflama Entendeu Então ela é de água Aí vem dez unidades Né E esse óculos Gente O óculosinho da Sofia Comprei um óculosinho Para ela Porque ela sempre ficava Querendo Né gente Ó Vai ficar gata Demais Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aqui Olha aqui Mostra para o papai Mostra para o papai Nossa Ó Proteção UV Não sei o que lá Que gata Você tá gata demais Gente Olha a cara de metida Que ela tá Você ficou gata demais Amor Ó Vem o chapéuzinho Você pode ficar na praia Bonita Aí coloca o chapéuzinho Assim E amarra Mas ela não quer deixar o chapéu Mas eu vi que o gato Demais Que esse óculos Gente Vocês lembram Que chegaram Né É As lembranças Do Inter Para mim E não veio o cartão Bom Graças a Deus Hoje veio o cartão Veio com meu nome Tainá Souza Cartão para de menor Gente Amei 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 Bom gente Eu vou encerrar o vídeo aqui Tá bom Espero que vocês tenham gostado Tentei gravar o máximo possível Da minha rotina Já vou iniciar outro Porque eu vou ali fazer Algumas comprenhas Durante a semana Vou terminar de lavar roupa E já vou iniciar outro vlog Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tá bom E até o próximo vídeo Tchau Fui